Amores do céu, olha isso, tá quase abrindo, olha só, gente, eu tô aqui na expectativa pra que ela abra, porque assim, eu tô encantada, olha o tamanho disso, gente, ó, pense no tamanho, olha isso, meu Deus, é exagerada de grande, é muito bonita, e eu estou aqui, eu vou ficar aqui, eu vou pegar o passo-passo dela abrindo, porque é linda demais da conta, né, muito bonita, amores, pra minha surpresa, olha quem floriu pra se mostrar junto com a estapele amarela, a minha vinho, minha estapele vinho, olha que trem mais lindo, Essa menina bonita foi presente de uma amiga minha chamada Eunice, é ela que me deu, amigo, olha aí, a minha filha tá belíssima, abriu, gente, olha que trem mais bonito, bem de pertinho, ela é na cor vinho, muito bonita, tem uma aqui, mas eu não sei se vai abrir, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês, Olha só, eu acho que ela ainda vai abrir, eu achei que ela não ia abrir, porque eu achei que ela tava muito pequenininha, tava assim, meia murchinha, mas não, acho que ela vai abrir, olha o quanto tá linda, gente, olha de longe, olha isso, ó, o tanto que tá bonita, né, ai, eu achei linda, gente, essa estapele, ela é uma planta muito fácil de cultivo, Pra você fazer muda, é só você destacar, como fala, um bracinho desse aqui dela, ó, e aí vocês deixam, aqui eu faço assim, eu destaco, um bracinho desse aqui, ó, e aí eu passo, muita gente passa canela, eu gosto de passar a babosa, aí eu seco ela, passo a babosa, deixo dois dias, ela ali quietinha, aí depois eu planto, E aí fica essa coisa linda aqui, ó, gente, ela plantada no chão, o bom é que essa menina, ela não é muito exigente em relação, assim, a plantio, porque eu tenho uma amiga que tem ela, ela plantou ela no chão, gente, é um espetáculo da natureza, fica coisa mais linda, forma aquele canteiro lindíssimo, né, Mas aqui, como eu não tenho espaço, eu coloquei a minha nessa cuia aqui, e olha o quanto tá linda, tá maravilhosa minha filha, olha isso, ai, eu sou apaixonada nessas meninas, Então, eu tenho três, três cores, né, porque tem essa daqui, e eu tenho uma comprida, bem alongada mesmo, porque essa daqui, ela é bem menor do que a outra amarela, e do que a outra que eu tenho, uma que eu já fiz até um vídeo com ela aí, agora é uma pena que ela não esteja florida, Mas ela é muito bonita, só que ela é bem comprida, então eu tenho três, tô toda feliz, né, porque meu sonho era ter a amarela, consegui me presentear, aí, agora essa daqui, tô toda toda, né, bom demais, é muito bom, gente, olha isso, ai, eu queria ter pegado na hora que ela tinha, é, dado o primeiro pipoco, mas olha isso aí, olha que trem mais lindo, Que é isso, gente, ela tá quase toda aberta, né, eu vou pegar o passo a passo, ela é aberta, olha isso, essa ainda tá bonita, ó, agora vamos ver essa daqui aberta totalmente, como vai ficar linda, né, amores, vocês que gostam de esta pele, assim como eu, eu acho assim, eu sempre fui apaixonada pra ter uma dessa aqui, ó, E então ganhei uma muda, essa muda cresceu, tá linda aqui, ó, desse jeito, e agora me presenteou com essa belíssima floração, gente, olha o tamanho disso, As esta pele é uma planta muito fácil de cultivo, e além de ser uma planta de fácil cultivo, ela também é muito fácil pra você cuidar dela, e outra coisa que eu achei interessante, É que a polinização dessa planta, quem faz é a mosca varigeira, ela poliniza, e eu quero, já pensou, gente, se isso acontecesse das duas, né, ser polinizada, seria muito bom, né, vou permitir, assim, que elas fiquem aqui pertinho, Pra que isso aconteça, né, olha só, é muito bonita, aí, gente, pra vocês fazerem a muda da esta pele, vocês fazem por divisão de muda, né, vocês dividem aqui, ó, Se vocês pegarem um bracinho desse aqui, como eu expliquei pra vocês, e deixar aí uns dois, três dias, é, secar, né, aqui eu faço a babosa, Porque eu acho muito legal, mas tem gente que passa a canela, né, cada um do seu jeitinho aí, e dá certo, aí vocês fazem a mudinha, e logo, logo, terão uma linda planta assim, ó, olha isso aí, amores, As pessoas acham, a maioria das pessoas achavam, gente, que você é uma planta, ela dá a entender que ela é um cacto, né, o pessoal achava que isso aqui era espinho, ó, Mas não é, gente, é muito delicada, é uma planta muito bonita, eu acho ela belíssima, sem contar, né, gente, olha isso, vamos esperar ela abrir totalmente, Mores, olha isso, tá toda aberta, gente, olha o tamanho desse trem, o quanto é linda, meu Deus, deixa eu ver aqui, gente, ó, mais de um palmo, Meu Deus, é lindíssima, olha isso, é um espetáculo de beleza, né, gente, olha o tamanho dela, pra essa daqui, ó, pra vocês verem o quanto a diferença é grande, Olha isso, ó, meu Deus, é linda demais, muito bonita, é algo lindo de se ver, eu tô assim, encantada com a minha filha, olha de pertinho, pra vocês verem, amores, Olha que trem mais lindo, essa é a minha estapele amarela, apresenta a vocês, tô muito feliz, porque eu queria muito uma dessa, Nos vídeos anteriores que eu fiz delas, eu sempre falava que eu queria uma dela, né, gente, agora, olha só, meu sonho foi realizado, Estou com a minha filha aqui, e apresento a vocês, olha isso aí, que trem mais lindo, olha só, gente, muito linda mesmo, Lindíssima, é algo lindo de se ver, né, então, amores, se vocês gostou do vídeo, não esqueça aí de se inscrever, De deixar o seu like, de ativar o sininho, porque assim, todas as vezes, que eu postar um vídeo novo, Vocês receberão aí, as notificações, dos nossos próximos vídeos, cheira, amores, fiquem com Deus, tchau, Fiquem com essa belezura aí da mamãe, olha isso, lindo demais da conta, né, cheira, amores, E aí